Há oito anos, um sonho nasceu. E desse sonho, a Rádio Desterro FM, a Rádio Santuário, passou a fazer parte do seu dia. Celebramos oito anos de união, fé, cultura e informação. Uma rádio que fala com o coração, sempre ao seu lado, aqui, pertinho de você. Nós somos a Rádio Desterro FM e esses oito anos agradecemos a você, que nos acompanhou, nos apoiou e faz parte da nossa história. Venha celebrar com a gente e sintonize na FM 106.5, a Rádio Santuário. Oito anos de compromisso, oito anos de fé, oito anos com você. Rádio Desterro FM, há oito anos fazendo parte da sua vida. Desterro FM, a Rádio Santuário, aqui pertinho de você. Destero FM, a Rádio Santuário, aqui pertinho de você. Deste, então olha só você. Deste, então você vai fazer parte da sua vida. Tchau, tchau.